Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Ever Friends Wrong With do canal Cinema Sims. Se você não está habituado ao seu tipo de humor e como esse quadro funciona, recomendo que assista o seu conteúdo primeiro. Este vídeo não é uma obra original. Não tenha uma intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo. O criador é apenas uma sátira. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like e diverta-se! O filme se passa numa favela. O filme se passa numa favela. O filme se passa numa favela. Me diz pra que gastar tanto tempo só filmando pessoas dormindo? Pelo amor de Deus alguém desliga logo esse despertador. Mano do céu velho, a pessoa demora 5 anos pra desligar o despertador. Não sei vocês mas eu quando escuto o alarme a primeira coisa que faço é querer tacar o celular na parede de tanto que me irrito com ele. E aqui os caras só deixam ele tocando a vida inteira. A menina a gente até entende, afinal ela tava do outro lado do quarto né? Mas porra o cara tá aqui do lado e não mexe nem a mão. Vai ser preguiçoso assim no inferno. Você vai querer comer o que? Qualquer coisa que estiver lá pra mim, tanto faz. Mais um dia de trabalho, meu amor. Tá aí meninada. Pra vocês que ficavam se perguntando como os homens se arrumam tão rápido pras coisas, a resposta tá aí. Eles já dormem prontos. Mais um dia de trabalho, meu amor. Olha a hora que você tá levantando, sim, porque eu não sei se vocês repararam, mas o despertador tava tocando às 2 e 9 da tarde. Que trabalho é esse que você acordar esse horário pra ir mano? Você é guarda noturno por acaso? Porque é a única explicação. Fecha a porta quando sair parceiro. Oxe moça, tu não vai acender o fogo não? Ou você encheu a panela ali de água pra fazer chá gelado? E como se não bastasse colocar a panela no fogo e não acender, ela também vai servir um copo de leite frio. Alguém por favor me diz o sentido dessa panela tá aqui velho. E aí E aí Caramba em parceiro, por acaso você se perdeu dentro de casa? Tá chegando aqui só agora. Por que você só vestiu tênis e já saiu do quarto e nesse meio tempo a sua mulher já colocou a panela no fogo, serviu leite frio e lavou dois copos? Minha nossa hein parceiro, contigo não tem tempo ruim. Mesmo não tá encarando o dia a dia só na base do leite frio e da bolachinha, quando o cara disse que queria qualquer coisa era qualquer coisa mesmo. Olha só a cara dele de quem tá amando um leite com biscoitos. Que tanto você olha pro cara com essa cara de bunda? Nunca viu um homem satisfeito após tomar seu leite frio com biscoito? Ô tia, pra onde é que você tá indo? Cuidado pra não esquecer a panela no fogo, é um perigo. Se alguém me explicar por que diabos ela abre e fecha a porta do nada eu ficaria grato. Música 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 Amém. Que cena linda, cena muito bonita mesmo, é aqui que descobrimos que aparentemente a tia Ai teve algum outro filho, mas se a ideia era a câmera focar nas fotos pra vermos o filho dela acho que não deu certo. Se você ainda quer saber da história da tia vai ficar querendo, porque do nada simplesmente do nada o filme corta pra outra cena e apresenta novos personagens, e é isso. Olha por onde anda a menina Nossa meu como você é folgada Garota, você seria ótima com os pecados Ai que menina folgada Que isso amiga Trabalhei ué, tô cansada Ué, e desde quando trabalhar te dá o direito de ser folgado? A não ser que você queira jogar na cara da sua amiga ai que você sustenta a casa sozinha Amiga, você não sabe, deixa eu te contar uma coisa, eu conheci o cara na internet, já faz umas duas semanas que a gente tá conversando, e ele quer marcar pra ele se encontrar no parque, olha como ele é lindo Eu conheci o cara na internet Eu conheci o cara na internet Uau, isso vai dar muito certo, confia Eu acho que tu com ciúmes, porque também queria me encontrar com alguém assim Então amiga, ah então amiga, vem aqui, é, você sabe que eu te amo né, você sabe que eu super te apoio em tudo que faz, minha amiga Tô cansada Tô cansada Tô cansada de falar pra você, toma cuidado Peraí, você apoia ela em tudo que ela faz ou não? Não, vai num lugar mais aberto, seguro, tem muita pessoa Ué, você quer um lugar mais público do que um parque? Se encontrou hoje num parque, vai dar nada de mais Pera, quer dizer então que você já marcou o encontro independente do que sua amiga iria falar? Então porque você pediu a opinião dela? Olha a cara de desgosto da menina em saber que ela falando e o cachorro cagando dá no mesmo Do nada uma cena desfocada de um maluco caminhando O que aconteceu ali? Era um maluco Ah sim, então tudo bem Mano, esse diálogo não faz o menor sentido O cara já queria chegar mandando um beijão na mina e ela fala O que aconteceu ali? Era um maluco Ah sim, então tudo bem Achei que a gente ia ficar aqui pela praça mesmo Claro que sim menina, me parece muito sensato ficar na beira da rodovia Agora que a câmera virou, dá pra ver que literalmente eles estão em uma rotatória É sério que você queria ficar ali menina? E olha só se não temos aqui a nossa querida Que ia se encontrar com um maluco da internet Pra ela estar correndo Assim só tem duas explicações Ou ela tá muito atrasada Ou ela tá sendo perseguida por um psicopata Assim, sei lá Jesus? O que fazes? Peraí, quer dizer que esse maluco do paraguai é Jesus? Pensando Em como os homens não dão valor ao que fiz e faço por cada um deles Se esquecem da aliança de meu pai Se perdem no pecado e difamam o meu nome Dói tanto vê-la se destruírem Esquecendo-se de recorrerem aos nossos corações Que pulsam de amor pela salvação de todos Eu realizo sinais Milagres Protejo-os Amo-os Perdo-os Derramo sobre cada um deles a minha infinita misericórdia Mas Para muitos Parece ser insuficiente O meu coração está tão ferido Mas o meu amor por cada um deles não terá fim Voltem meus pequenos Voltem meus pequenos Corpos Corpos Cristi Salva-me Corpos Cristi Salva-me Sanguis Cristi E Criança RO Música Opa, 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 vamos tirar esse tema da Universal aí porque não tô a fim de tomar copyright no meu vídeo não. Filha, seu pai logo chega. Mano, a tia literalmente só foi avisar a menina que o pai dela ia chegar, tipo, qual a razão? Por acaso a menina tá esperando o pai chegar pra cometer uma atrocidade? Olha só, parece que a tia vai fazer chá de novo. Só lembra de ligar o fogo dessa vez tia, ligar o fogo é importante. Onde você estava? De novo bebendo? Eu não aguento mais essas suas bebedeiras. Todos os dias você chega bêbado em casa nessa situação. O que tá acontecendo com você? O que é, mulher? Não posso nem tomar com os amigos e você ficar mexendo o saco. Eu tô falando para o seu bem. Como meu marido, você tem que me ouvir. Me deixe em paz. Preciso descansar. Para de me irritar. Que exemplo você quer dar pra nossa filha? Todo dia você chega nessa situação, quebrando tudo dentro de casa, fedendo a cachaça, não fala com ninguém. O que tá acontecendo com você? Eu sou homem. E eu sei muito bem o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu trabalho o dia todo. E você fica me enchendo o saco? Ah, amigão. Pra cima da gente com essas conversas fiadas, não? Vem falar que trabalha o dia todo, sendo que a gente viu seu despertador tocando duas horas da tarde. Quero enganar quem? Fala direito comigo. Eu só quero o seu bem. Ah, para de encher o saco. Me deixa em paz. Sai daqui, mulher irritante. O que você falou? Olha o jeito que você fala comigo. Eu quero respeito, tá? Respeito é pra quem tem. Eu já falei, eu sou homem. Trabalho o dia todo. E você vem falar essas coisas pra mim. Ah, sim. Homem? Você é mais para a atitude de moleque. Porque homem de verdade sabe tratar sua esposa com carinho, respeito, sabe dar atenção e sabe ouvir quando você tá errado, tá? Aprenda a conversar primeiro. Acala a boca. O que você pensa que é pra falar que eu sou homem? Perdeu a noção do crime? Eu trabalho o dia todo, coloco comida em casa e você vem falar isso pra mim. Tá louca? Você não tá me ameaçando não, né? Ouse ameaçar e nunca mais você verá nem a minha nem a sua filha, tá? Porque eu não sou obrigada a viver com um homem que não sabe tratar sua esposa bem. Trata como se fosse um animal. Você tá parecendo seu irmão. Ah, cala a boca. Já perdi a paciência com você. Não, desculpa, meu cabelo. Para. Faça sua palação no meu ouvido. Rogério, você tá me machucando. Por favor. Não aguento mais. Para. Mano, na moral, esse é o bêbado agressivo mais bunda mole que eu já vi. Ele ameaça a mulher e dá um puxão de orelha nela. Tipo, ok, todo mundo sabe que bater em mulher é errado. A questão é que é meio incoerente essa situação. Porque se ele fosse um bêbado agressivo, a mulher nem ia falar nada pra ele não moer ela na pancada. Além disso, pensa no cara que odeia o irmão. A mulher chamou ele de corno, disse que ele era moleque e que não era homem. E ele tava de boa só querendo ver TV, mas bastou ela dizer... Ah, você tá parecendo seu irmão. Que o bicho ficou puto. Agora você vai ver como ele cantou o homem de verdade. E a emoção de falar pra alguém. Eu não aguento mais ele se morar muito. Bom, pelo menos agora ele fechou a porta. Filha, seu pai logo chega. Eu quero mostrar. Por favor E aí Entãoüm Eita menina, não toma tanto remédio assim não. Isso daí faz o mal danado. Pense num remédio que age rápido. E isso é tudo pppppppsoa.